Pida é diferente, num pida é mais gostoso. Vamos embora! Mais tarde, Rio Real, todo mundo convidado. Vou partir, vou descer, e brasar no rolê. Você não deu valor, não já se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Ao me torçar ou te diga, eu não vou voltar. Mas escuta a tua vida, eu vou te diga. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Vem que aparece a noite, vem que aparece a noite, é só noite, é só noite. No Pida é diferente, no Pida é mais gostoso. Bora, Divaldo! A velha das alunhas, grande beijo. Teus pais não me aceitem em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, lembrazar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou me ser o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta tua vida, eu vou te diga. Agora eu tô solteiro e vou gritar. Neste sábado é gostoso, canta, canta, canta! Vem que aparece a noite. Vem que aparece a noite. Vem que aparece a noite. Vem que aparece a noite, é só noite, é só noite. Vem que aparece a 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 noite, é só noite, é só noite. Esse aqui é do meu parceiro, Márcio Vito. Alô, Márcio. Vamos junto para baixo. Alô, Márcio. 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 Vem pra TV, vai tá, senta a terra Toma, 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 toma Arrasta agora, vai Senta, dona Senta, dona Soca, dona Senta, dona Soca, dona Senta, dona Soca, dona Vai, metal, vai, metal, vamos Corpida diferente Corpida mais Censão 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 Solta, dona. Senta, dona. Solta, dona. Ai! Polpida diferente, polpida mais gostoso.